Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e eu quero começar agradecendo porque nós alcançamos ontem 81 mil inscritos no canal, então muito obrigado a todos aqueles que já estão aqui, quem assistir pela primeira vez e puder se inscrever e ativar as notificações, deixar like ou dislike, comentar, compartilhar, nós temos também algo que eu quase não falo aqui no canal, mas é a possibilidade de você se tornar membro a partir de 1,99 por mês, colaborar de uma forma mais direta e o Youtube também ativou aqui pra gente a possibilidade de clicar no valeu e fazer uma doação avulsa, sem ser algo mensal como é o caso do membro, mas é bom lembrar que quem entrar como membro e depois quiser sair, isso é feito tranquilamente, sem maiores dificuldades, enfim, muito obrigado a todos vocês que estão aqui nos apoiando e fazendo com que a gente chegue mais pessoas, chegue mais longe, como eu digo sempre, esse espaço luta por um Brasil melhor Pessoal, Antônio Tabet, jornalista e empresário, muito famoso por diversos motivos, postou no seu Twitter algo importante na manhã desse dia 23 de junho Disse ele, plano de governo é fundamental, sabemos, mas votarei no candidato cuja primeira medida como presidente seja revogar todos os 100 anos de sigilo que a corja miliciana impõe à sociedade para esconder maus feitos E ele compartilhou o mais novo sigilo de 100 anos que a gente vê agora surgindo nesse momento muito triste que a gente vive no Brasil Que é em relação ao caso Genivaldo, ele divulgou lá uma matéria que fala que a Polícia Rodoviária Federal põe em sigilo de 100 anos em processos contra agentes Que o Metrópolis solicitou acesso à íntegra dos processos administrativos já conclusos envolvendo os policiais Resposta da PRF contraria a CGU, que é a Controladoria Geral da União Vamos ver então se depois eles serão obrigados a revelar isso aqui, por enquanto não Ciro Gomes, que foi marcado pelo Antônio Tabet na postagem, assim como o Lula e a Simone Tabet O Ciro rapidamente retuitou respondendo Tabet, estará no elenco das minhas primeiras medidas Então, está aqui mais um motivo para quem queira votar no Ciro Gomes Ele vai revelar, se foi eleito presidente, esses sigilos que Bolsonaro está impondo em vários assuntos Eu vou falar disso daqui a pouco Vamos voltar no caso Genivaldo, porque é simplesmente inacreditável Genivaldo, para quem não se lembra, é aquele homem que foi morto por policiais Dentro da viatura, numa espécie de câmara de gás, uma coisa horrível Chocante, sem palavras, eu assisti aquele vídeo e fiquei mal assim por um bom tempo Aí agora a PRF coloca sigilos de 100 anos em processos contra os agentes Qual que é o motivo desse sigilo? Se não tem nada de errado, e a gente sabe que tem, porque as imagens são claríssimas Qual que é o problema em revelar? Ou será que o problema está em revelar algo e em criminar os policiais? Enfim, ou respingar na instituição? O povo tem direito de saber, a imprensa também E o governo que se diz a favor da liberdade, da liberdade de expressão Mas nós não temos a liberdade de saber o que aconteceu nesse caso em relação a outras coisas Cadê o lema de Bolsonaro bíblico que ele citava tanto? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Cadê Bolsonaro? Inclusive ele próprio, meses atrás, quando foi indagado nas suas redes sociais Debochou, dizendo lá para a pessoa que ela saberá daqui 100 anos É assim que o governo trata Conhecereis a verdade ali, na campanha, depois de eleito Tenta esconder, tenta dificultar o acesso da população e da imprensa A verdade, insisto, por qual motivo? Não é possível que bolsonaristas que vierem até aqui Vão achar isso normal Vão zombar, vão mitar nas redes sociais Já pensou se fosse o Lula? Se o Lula for eleito presidente, isso pode acontecer Como pode ser o Ciro, como pode ser um outro? Se o próximo presidente coloca 100 anos em sigilo em algumas coisas Que eu considero importantes, que a população fique sabendo? Como, por exemplo, algo que muita gente não dá devida importância Se Bolsonaro tomou ou não a vacina contra a Covid Para se proteger, ele fala que não Dá mau exemplo, de maneira descarada E tem gente que o idolatra Que não tomou também E morreram por conta disso Eu conheço várias pessoas E fico sabendo, vira e mexe aqui, de amigos Que também não se vacinaram Que são bolsonaristas ali raiz E que morreram Ou ficaram entubados depois de poder ter o acesso à vacina E não tiveram Porque não quiseram E aí daqui 100 anos nós saberemos Se ele tomou vacina ou não Mas Ciro Gomes prometeu agora Aqui no Twitter dele Que se foi eleito Revogar tudo isso estará entre as suas primeiras medidas Vamos falar de outro sigilo aqui Ele decretou sigilo de 100 anos Entre as reuniões que ele e Jair Bolsonaro fez com os pastores Que foram presos ontem Só que nesse caso o PDT acionou a PGR E o governo foi obrigado a revelar Os muitos encontros que Jair Bolsonaro teve Com os pastores presos O governo decretou também 100 anos de sigilo Num processo administrativo contra quem? O Pazuello Aquele que foi ministro da saúde Que não entendia nada Uma vergonha à frente do ministério Num momento gravíssimo da pandemia Sim, a atuação do governo E também a omissão Foi responsável por aumentar o número de mortes no Brasil E eu fico impressionado É como que o Pazuello não foi parar na cadeia ainda E como que a CPI Pelo menos até agora Terminou em pizza Como muita gente suspeitava lá atrás E como apontou uma matéria do Metrópolis Que o Renan Calheiros Que era o relator da CPI Tinha que tomar um cuidado Para não afetar muito o Bolsonaro Porque se Bolsonaro caísse Isso poderia prejudicar A estratégia de Lula Então o importante era manter Bolsonaro Fragilizado, sangrando Mas não caído Vou deixar um link para quem quiser E lá falam nessa matéria Que o Lula Tinha saído de Brasília E retornado a São Paulo Preocupado com a fraqueza de Bolsonaro E aí muitos petistas acham Que a luta é contra o fascismo Que é contra o bolsonarismo No fundo, no fundo A luta é pelo poder Tanto é que Lula Insisto nisso aqui várias vezes E vou insistir até o fim Não assinou nenhum pedido de impeachment Ah William, mas tinha mais de 100 O que adiantaria o Lula assinar? Olha, que fosse um gesto simbólico Daquele que é considerado por muitos A principal figura da esquerda no Brasil No planeta Que não sei o que Essa principal figura Se calou O que custava assinar então? O Lula Além de não ter ido também Em protestos Ele próprio Submetiu E não mobilizou Como ele próprio Fez no passado A gente sabe então Que a estratégia deles Era manter Bolsonaro Com uma certa força Mas voltando A questão dos sigilos Eu vou deixar um link Que vai trazer ali Algumas justificativas Do governo Diz o governo Que em alguns casos O sigilo é decretado Por envolver dados pessoais E sem interesse público Bom, eu acho que todos esses sigilos aqui São de interesse público Até na questão da vacina de Bolsonaro Porque eu tenho certeza Se o povo Se aqueles que o idolatram E que não se vacinaram ainda Observassem Nossa O Bolsonaro vacinou Também teriam se vacinado Eu acho que ele vacinou Mas aí tenta passar a ideia De que alguém protegido por Deus Que nem se vacinou E não pegou Covid Enquanto as pessoas vacinadas pegaram Tem uma estratégia por trás Que é passar essa imagem De alguém Que ninguém atinge Que superou a facada Agora superou a Covid Sem tomar vacina Que tem uma proteção especial Então Tinha sim que revelar Se ele tomou a vacina Ou não Segundo aqui As justificativas Algumas questões Poderiam colocar em risco A vida do presidente Então Simplesmente Eu não sei se faz sentido Qual sigilo aqui Que coloca a vida de Bolsonaro Em risco Então eu simplesmente Lamento Ver a passação de pano De alguns bolsonaristas Que vêem isso aqui Simplesmente Ou arrumam justificativas Até extras Ou simplesmente Falam que está certo Que o mito tem razão E aí quando você publica Alguma crítica Nas redes sociais Eles não argumentam É só hashtag Fechado com o mito Fechado com o Bolsonaro Mas tem muita gente Fora das redes sociais Você conversa Que já está começando A cair a ficha Que votou em Bolsonaro Em 2018 Que já se sente decepcionada Que já não consegue mais Defender Bolsonaro Nos grupos de amigos E diante de um governo Que não entrega resultados Resta a ele ficar Criando polêmicas Como essa De colocar sigilo Em coisas Que a gente tinha direito De saber Mas aí a opinião Acaba indo por esse lado E a gente tem que tomar cuidado É para não deixar Com que a inflação Aumento no preço Dos combustíveis Essa prisão Do pastor E do ex-ministro De Bolsonaro Isso tudo Não pode ficar de lado Então eu faço Esse vídeo aqui Trazendo essa questão Que na minha opinião É um absurdo Mas a gente tem que tomar cuidado Que isso aqui pode ser Mais uma cortina de fumaça Para tentar Encobrir o que está acontecendo E que é muito ruim Para o governo Bolsonaro Meus amigos Então é isso Eu fico por aqui Qualquer novidade Eu trago para vocês No canal Politizando Porque aqui A gente luta por um Brasil melhor Valeu e até mais